Fala aí Marcos Grande Marcelo E aí como estão as coisas por aí? Muito bem Não mudou muita coisa não Eu já fazia um isolamento social naturalmente Eu sempre fui adepto ao home office Mas como é que está aí Com esse trabalho aí Como é que está o trabalho com essa pandemia? Bom, eu Por incrível que pareça Nesse período de ficar em casa Me deparei com Necidade de preservação de evidência em cartório Então não sei como estão as coisas aí Em Fortaleza Mas aqui em São Paulo os cartórios estão funcionando normalmente Eu diria que essa é uma das atividades Que rende mais em termos de tempo Porque eu acordo seis, seis e pouco da manhã E vou dormir às vezes dez, onze Então ainda consigo cozinhar Ainda consigo cuidar Ficar lá acompanhando as coisas do meu filho Então eu falo que Esse momento atual Nunca tive tão produtivo E nunca tive tão próximo da família Coisa boa Coisa boa Mas tu gosta de cozinhar? Tu cozinha todos os dias? Todo dia não Mas por exemplo Hoje Na janta Eu aproveitei para comer o restante do frango xadrez Que eu tinha feito esses dias Então sei fazer comida chinesa Outros pratos e tal É uma diversão para mim Esses dias eu estava fazendo bolo com a minha esposa Pudim de leite condensado Então a gente está inventando algumas coisas aqui Tomando cuidado também para balancear Porque se eu só ficar com milança também não dá Então você tem que balancear Com um pouco de fibra, verduras Hoje mesmo a exceção Sai para fazer uma feira Então você compra aquelas coisas mais baratas na feira livre Tem que tomar cuidado com a questão da aglomeração Mas eu estou comendo mais saudavelmente Não sei como estão as coisas por aí Mas eu pelo menos Quando eu quero dar uma pausa Vou cozinhar Ou arruma Eu sou um cara organizado na cozinha Então eu detesto deixar a loça suja Detesto deixar a pia cheia de sujeira Sou um cara chato nesse sentido Eu tenho esse toquezinho também Então esse toquezinho Não, eu moro só Sei lá, desde quantos anos Sei lá, 18 anos, 16 anos, não sei Eu cozinho porque Porque eu tive que aprender a cozinhar Hoje eu já gosto também Eu me divirto às vezes Eu só levo muito tempo para fazer qualquer coisa Porque é tudo um Eu tenho um toque para tudo assim Então eu tenho um ritual Para começar Eu tenho para mim Que comida só fica boa Se for cozinhada no fogo baixo E aí você imagina Que tudo demora uma eternidade Mas fica bom E quem come Isso fica muito bom Quem come além de você Porque se você mora sozinho O gostoso é cozinhar para as outras pessoas Então você tem que Provavelmente você convida de vez em quando Não, eu cozinho Aí Oi, oi, oi Ah, tinha congelado o seu vídeo Eu não sei se o meu congelou Eu sei que eu não estava conseguindo te ver Olha, tem uma amiga minha aqui Que está online Que tem a minha carinha E ela disse Aprovei, aprovei Pois é Eu faço uma carbonara Receita original O que a gente faz Certo Que é muito bom É muito bom A galera que está chegando Eu espero o pessoal chegar Parece o papo Vendo a Maria Braga Mas na verdade é assim Mas celular Para quem não conhece Eu sou de graduação em engenharia elétrica Eu tenho fozinha eletrônica Para a escola de engenharia de Mauá Pós-gradua de administração E mestrado em engenharia elétrica Pela Universidade de São Paulo Atualmente é diretor executivo Da Data Security Serviço de segurança de dados E informática limitada Tenho experiência na área de engenharia elétrica E com ênfase de arquitetura de redes Segurança em redes de computadores Atuando principalmente Nas seguintes temas Fraudes Comércio eletrônico Internet Internet banking Fraude bancária Lá passou muito tempo Tratando de Fraude bancária E é muito fácil Você ter visto alguma vez Na sua vida O Marcelo Lau Fala Eu só vou precisar Você dar uma bugada Botar computação forense Você vai ver Alguma matéria Aí do Fantástico Do olhar digital E você vai ver Um japonêsinho lá Falando Que por acaso É o Lau Que estamos aqui agora Muito feliz Ah, velho E é o Lau Que está aqui com a gente Velho O pior que é assim O pior não O melhor O teu nome é Marcelo Lau Ponto Não tem mais nada Só Não tem mais nada O teu nome é Marcelo Lau Só Cara, uma brilhante ideia Por que ninguém disse Para os meus pais Marcos José Alves de Barros Monteiro Tu quer emprestar Um ou dois sob nome Não, a gente presta Tu já não é não Imagina o professor Pedir para você escrever Por extenso o nome completo Isso é trauma Isso é, velho Tem um amigo meu Tem um amigo meu Que foi até vice-governador Aqui no estado de Ceará Que chama-se Francisco Pinheiro E só E só Francisco Pinheiro Acabou Perfeito Então depois De eu só conheci E você Que é quando Visou nas palavras Entendeu? Será que o cartório Recebeu algum desconto Para poder fazer Deveria receber Olha, dá menos trabalho Eu diria que Meu pai Meu pai Assim Ele Na verdade Esse nome Veio por conta Da minha mãe Que Minha mãe queria Que meu nome fosse outro Fosse Maurício Mas meu pai não quis Porque Lembrava de Mao Tse Tung E meu pai Passou a Revolução Cultural Ele passou Maus boticados Passou fome E tal E ele nos ensinou Sempre uma coisa Importante Que ele poderia Não dar Muita coisa Para nós Mas se ele pudesse Dar os estudos Para que nós Pudéssemos Ganhar dinheiro Nos formar E gerar Nossa própria renda Isso seria Para ele A sua realização Então Esse é o exemplo Que eu tomei Para mim Passo para os meus filhos Meu filho mais novo Tem 16 anos Então Eu falo que Na verdade Meus filhos Já estão todos Crescidos Na verdade Ele fez 17 Recentemente Então Eu tenho já Filha formada Farmacêutica Então Eu falo Graças a Deus Meus filhos Já não preciso Tanto me preocupar Em cuidar Ou criar Já são Meio que criados Meio que criados Cara Isso já é muita coisa Tá doido Os cabelos brancos Os cabelos brancos Falta de cabelo Os meus Eu pinto De branco Isso aqui Na verdade Eu pinto Isso aqui Eu pinto De branco Porque dizem que Dizem que Acham bonito Aí eu pinto De branco Tarde isso Lá é muito conhecido Diz aí Não Eu falo Que assim Posso reclamar Não Mas pode falar Marcos Lá é muito conhecido Sobre forense Em smartphone Em IoT Me diga uma coisa Catuza Muito oxigênio E aí quando a gente fala Em forense E IoT Em smartphone Aí você pensa Ou no oxigênio Ou você pensa Nesse brinquedinho aqui Isso Agora sim Existe Perícia Pergunta Existe perícia Fora Desses dois brinquedos Assim O que que faz Como é que um liso Faz forense Em smartphone Se for Android Vamos pensar o seguinte Vamos pensar no Android Debug Bridge A minha preocupação É saber Se o pessoal Vai entender Mas o Android Debug Bridge Basicamente é a plataforma Que muitos desenvolvedores Utilizam Para desenvolver Em ambiente Android O Android Debug Bridge É gratuito E se você puder Atrelar isso Ao uso do Autopsy E o Autopsy É uma excelente ferramenta Queira-se bem ou não A de vendas Love Kit E aí você tem A versão da Polícia Federal Que é o IPED Ela está falando Todas as ferramentas Open Source Mas limitadas A questão do Android Não sei se você sabe disso Mas é o que me falou Foi o próprio Nassif Não sei se você sabe O Nassif É o cara que escreveu O IPED É o principal Na verdade O principal Programador do IPED Então o Nassif Ele falou Que o que a galera da PF Está fazendo agora Mesmo com o Celebrite Ele coleta no Celebrite Alguns aparelhos E coloca Para processar O IPED Principalmente Você pega um aparelho Que tenha Uma grande quantidade De memória interna Memória de armazenamento Você processar Usando o IPED É uma eternidade É o traumático E aí o cara Bota para processar No IPED A pergunta é E a coleta A gente faz coleta como aí Tem um colega Que já falou ADB Beleza Mas ADB Vem depois Bom Aí você tem que pensar Em como garantir Que o telefone Não seja contaminado Então existe aí Toda uma série De preocupações Desde chip Desde conectividade Wi-Fi Bluetooth Ou seja Se garantir Que realmente O dispositivo Não sofra Qualquer contaminação E é claro Você pode ter Em muitas situações O telefone Protegido por uma senha Por um código Alguma coisa assim Vamos pensar No mundo Android Que é o mundo Maçã São algumas dificuldades Mas a gente fala A gente fala Que se você souber Realmente Fazer aquele Como se fosse um Hard reset Mas você não chega A fazer o hard reset No próprio aparelho E realmente você consegue Carregar alguma outra coisa Que consiga fazer A cópia inteira Integral Usando o Android De bug bridge Você está feito O que é a diferença Eu acho que em termos De ferramentas Paga Destas Que você vai processar Com muito mais velocidade Em alguns casos Como é o caso do Oxygen E ferramentas gratuitas É o tempo É o tempo que você tem Para executar Cada uma dessas ações Que vão te tomar tempo Em alguns momentos Isso não dispensa Que de vez em quando Eu tenho que fazer Uma cópia O Elito está perguntando aqui Qual o preço Da licença do Oxygen Diz aí Não Do Oxygen Boa pergunta agora Porque Com essa coisa de dólar A 5 e tralala Tal Eu sei que você Paga um valor E depois você tem Que renovar Quanto é que deve Estar saindo Deixa eu ver Deve estar Em dólar Está em mais ou menos Quantos dólares Ah, eu acho que Uma versão assim Inicial Deve estar na faixa Dos 4 mil dólares Alguma coisa assim É? Pelo que eu me lembro É Isso se for Comprar pela primeira vez Depois as inovações São mais baratas Mas o mais barato E o que é que o Oxygen O que é que o Oxygen Não faz Que o Celedate Faz e vice-versa O que é que tu disse O Oxygen É melhor disso Ou não é melhor mesmo O Celedate O Celedate Não sei se você se lembra De umas primeiras matérias Do Olhar Digital Eu tenho um Celedate Muito antigo Que eu usava Nas primeiras versões E tal, etc Diferente das versões Touch E tal, etc O que que acontece Muitos comentam assim Ah, existe a possibilidade De alguma dessas Fermentas Se quebrar Sem as tal, etc Existem algumas situações Questões de brute force Que podem ser bem-sucedidas Ou mal-sucedidas Mas sendo bem sincero Eu uso o Oxygen Há muito tempo Não vendo o produto Eu acho que isso Tem que ficar muito bem claro Eu não vendo Não sou o Brusteller Então a opinião Como usuário Estou muito feliz Com a solução em si E aí eu tinha Na época Eu usava o Celebrite Foi trazido inclusive De Israel pra cá Não tinha ninguém Vendendo aqui no Brasil ainda E aí eu entrei em contato Com o pessoal russo Que é o Oxygen Realmente Inicialmente só tinha Lá na Rússia E depois começaram Os seus escritórios Em vários lugares E eu gostei da proposta deles Eles foram evoluindo É claro que aí Nesse meio do caminho A gente se lembra de X-Ray A gente lembra De várias outras Soluções de mercado Que também estão focadas Em mobile Tipo mobile edit Mas sendo bem sincero Não acho que o Oxygen No meu caso Deixe algo a desejar Em comparação Ao Celebrite O Celebrite Ele é muito bem cotado Sim Como solução Como produto Ele tem uma Interface muito boa No caso aí Você está usando A versão em hardware Mas já existe A versão do Celebrite Somente em software Então Eu acho que no começo A dificuldade minha Em forense E mobile Era a questão das interfaces Que hoje não é mais Uma dificuldade Então O Alito perguntou Qual o desempenho Em relação ao Celebrite Ser bem sincero O Oxygen Me atende A todas as necessidades Eu não sei No seu caso Marcos Você utiliza Direto o Celebrite? Às vezes Às vezes Porque aqui fora Aqui no mundo Aqui fora Que você também Presta muito serviço E aí Eu vou lhe perguntar Estrela para você também No final das contas É muito raro A demanda para smartphone Para mim A maioria das demandas Tem relacionadas A computador E tal Ainda no mundo Corporativo Que a gente Presta serviço E tal É lógico Que você está Em São Paulo São Paulo Tem uma maturidade Na área de forense Muito grande Como também BIOG Já é uma realidade Para as empresas Já faz algum tempo E aí Acaba que A demanda Com certeza Vai ser maior De smartphone Do que ainda é aqui E eu queria A tua opinião Assim Tu pega muito Smartphone Ou realmente Ainda é exceção? Ixi Congelou tudo Mas eu entendi O começo da questão Realmente O mercado aqui Demanda bastante Eu tenho Trabalhado muito Em forense mobile Sim E de onde vem Essa demanda Corporativa Basicamente Então Hoje você guarda Muito mais informações No telefone celular Do que guardaria De verdade Num computador E eu consigo Descobrir muito mais Coisas Desde que o telefone Sejam O telefone Então tem que ser Um telefone Corporativo Alguém está até Perguntando anteriormente Se é concorrente Sim Oxygen E Celebrity São concorrentes A questão é Se quebra Qualquer tipo de senha Tal, etc Olha Eu já tive situações De ter sucesso Mas a maioria das vezes No meu caso Especificamente Como é cliente corporativo Eu peço Para o meu cliente A senha Do dispositivo Para poder realmente Ter o mesmo Porque eu acho Que é um trabalho Adicional É um brute force Que você não tem Sucesso Não tem certeza De sucesso Em quebrar E você tem que Colocar isso No seu preço Porque é consumo De recurso seu Então Você realmente Quer colocar isso Dentro de um processo Que pode vir a ser Mal sucedido Não sei Marcos Você gostaria De fazer uma colocação Sim, sim, sim A internet está Mais ou menos A internet está Caindo muito A qualidade da imagem Está ruim A internet está Está um problema Marcos Alessandro Está dando a dica Desliga o Torrent Não, é que na verdade Eu estou com um repetidor Esse repetidor Está numa sala Que não tem nenhum barulho Então Só se eu for Depois para o 4G Não sei se de repente Ajuda É Se não melhorar A gente testa A gente tenta Estamos aqui Temos que ser Sempre resilientes E agora Como é que está Você vai para o 3G Cara Está bom Então as perguntas Agora vindo aqui Pronto Máximo Conexão Marcelo Está ruim Seria interessante Luiz Padilha Pergunta aqui Seria interessante Aplicar Análise inteligente Em arquivo Desklight Pensando em pesquisa Esquelate Todo Android É esquelet puro Na verdade Não só Android Acho que é legal Explicar um pouco A estrutura Todo ambiente mobile Ele advém De um Linux Seja um iOS Seja O Android Mesmo O Android Inclusive Para quem não sabe Produto da própria Google Google Que se chama Alphabet ABC.xyz É o site Da Alphabet Que é a controladora Do Google Porque eles querem ter Uma empresa A cada letra Do Roberto Passado isso Existem realmente Os aplicativos No caso De Android Nós estamos falando De aqui Os pontos APK Quando nós falamos Dos Positivos iOS Nós temos Uma outra estrutura Eu comento isso Porque não só Atuo com perícia Mas também faço Análise de segurança Em aplicativos mobile E é claro O banco de dados De todo o conteúdo Das aplicações À exceção De alguns aplicativos Então por exemplo O WhatsApp Não guarda Seus dados Em SQLite Ele tem realmente Uma base específica Criptografada Onde ele também Tem uma chave Que permite abrir Essa base O WhatsApp É uma dessas exceções Mas a maioria sim Chave essa Que também está Dentro do celular Que também está Dentro do celular Perfeito E aí No caso Do banco de dados Qualquer informação Guardada Nesse ambiente Pode ser lida Se você for procurar Pela internet SQLite Você vai encontrar Client dele Gratuito Para você realmente Interpretar os conteúdos E basicamente Você vai ter que ler Conteúdos de tabela Então nisto Existem dois pontos Importantes a serem considerados Entender a estrutura De cada aplicativo Do que ele salva Dentro dessas Respectivas tabelas E se há algum dado Dentro dessas tabelas Que exige algum tipo De conversão Há alguns dados Específicos Algumas dessas situações Data e hora Algum outro tipo De informação Que exige uma transformação Talvez seja necessário Não sempre isso É exigido Mas você tem que entender A estrutura mínima De tabela Isso não significa Que você também Tem que saber Fazer query Em banco de dados As ferramentas São bem fáceis De serem compreendidas Nesse sentido Então eu acho Que sim Um celular É a mesma coisa Com o computador A diferença É que a estrutura É um pouco diferente E as pastas Que vão guardar dados Elas serão muito similares Às pastas De um computador Então você tem que entender Onde são as pastas Dos aplicativos As pastas Que contêm arquivos De configuração De cada aplicativo Ou dados Que contêm Conteúdos Gerados pelo dispositivo Como fotos Anexos Entre outros Basicamente Essa é uma base Inicial Para entender Como é uma estrutura De um celular Muito bom Quando você faz Perícia de celular Qual é a primeira coisa Que você vai atrás Quais são as coisas Mais comuns Que tipo de vestígio O que é mais comum O que é batata Toda vez que você vai Fazer uma análise Pericial O primeiro lugar Que você vai atrás Daquela informação O que é mais comum Eu tenho uma estrutura De trabalho Que é Basicamente Identificação Identificação No modelo Número de série E-mail MSI Mas quase todas Exigem alguma coisa Relacionada a mensagens Quase sempre Sejam elas Rastros Atrelados A comunicação De WhatsApp De correios De localizações Identificáveis Pelo dispositivo Anexos Inclusive Fotos Que tragam Geolocalização Mas quase que Sempre Sempre É mensagem Porque o telefone Queira-se bem ou não É utilizado Para troca De informações E muitas delas De pessoas Que são suspeitas Em cometer ações Fraudulentas Crime Basicamente Então Eu diria que Quase 100% Dessas situações É busca de mensagens Existe uma pequena Parcela Do grupo de pessoas Que eu faço Perícia E esses Têm preocupações Específicas Relacionados A espionagem Então Vão desde Pessoas que Desconfiam de qualquer Coisa Até de Executivos Que realmente Querem fazer Uma análise Para ter certeza Que não tem Nada lá Escondido Que esteja Executando Em background Visando a coleta De dados Envio para alguém É claro Tirando isso Tirando essas duas Situações específicas Normalmente Se deseja Ter o celular Como informação adicional Para saber O quanto ele pode Colaborar Num cenário Específico Envolvendo Comunicações E-mails Anexos Navegações Interesses Localizações Ou até Situações específicas Como Identificação De um álibi Tal pessoa Teve tal dia E tal horário Em tal local Por informações Coletadas E geradas Por esse dispositivo Provando que a pessoa Estava em tal dia E tal horário Apesar Esse É extremamente raro Acontecer Mas sim Também Existem casos Mês passado Mesmo Fiz uma perícia Aqui Para o Rio de Janeiro De um grupo De policiais Estavam presos Acusados De crime De homicídio E aí Eu entro Eu faço muito Contraditório Na verdade A maior demanda Que eu atuo Há algum tempo É fazer Contraditório Então Trabalho Na defesa E aí Me contrataram Para observar Qual era A trajetória Que esses celulares Fizeram Porque eles estavam Realmente Os policiais Estavam na viatura Estavam em exercício Da função Mesmo A vítima A vítima Foi baleada E depois Ela foi Houve a aputação De cadáver A vítima É aquela vítima Da sociedade Aquela que Aquele bichinho Coitado Que anda armado E aí O coitadinho Ele foi morto E aí Dizem que Foram alguns Policiais E aí Acusaram Esse pessoal Que esse pessoal Ficou preso Mas aí Olhando o celular Eu verifiquei Que o trajeto Que eles fizeram Naquela data Não só Não estariam No local Do crime Para terem Comitido Fernando Nunes Faz uma pergunta Bem hardcore Bem interessante Eu vou ler Do jeito Eu vou ler Do jeito Que ele Me perguntou Certo? Depois eu faço A tradução Se o objetivo Se o objetivo É manter A linha ocupada Qual é a diferença De caller Spoofing ID Do próprio Número Ou de outro Traduzindo Qual é a diferença De o cabra Ligar para ti Usando teu próprio Número Qual é a diferença De um DJ Ligar para ti Usando teu próprio Número Com o objetivo De manter A sua linha Ocupada Para daí Resgatar Pegar O teu Telegram Supostamente Se você Tivesse sido Ministro Da Justiça Infoteticamente Imaginando Que isso Pudesse Acontecer Na Holanda No momento O DJ Na hora Que alguém Recebe Uma mensagem Uma ligação Por exemplo Uma das opções A gente passava Tentava ligar Para mim Tentava ligar Para mim Eu mesmo Foi interessantíssimo Eu olhei o celular E eu ligando Para mim mesmo Eu achei muito legal Mas como eu estava Ocupado Eu não atendi Eu tinha Me lembrei De uma coisa Que aconteceu Isso antes Do coronavírus Mas foi esse ano Alguém me ligou E tal E etc Aqueles golpes Básicos De whatsapp Ele fala assim Olha Eu sou do restaurante E tal E tenho aqui Uma Um convite Gratuito Para você Vir com A sua família E tal E tal E aí ele fala assim Beleza Me manda um e-mail E tal E etc Com todos os detalhes E depois eu dou uma olhada Aí eu acho que o cara Se atrapalhou E a ligação caiu Aí ele ligou de novo Olha Eu soltava assim Não beleza Você conversou comigo ainda há pouco Ah tá Eu estou fazendo Você vai conseguir vir aqui Não sei se eu vou conseguir Ir até aí Mas de qualquer forma Me manda um e-mail E tal E etc Não é que eu preciso De uma resposta E tal Agora eu não tenho Uma resposta Eu preciso confirmar Uma coisa Eu vou te mandar um código E fala assim Opa Esse é o código O copy do whatsapp Só que eu falei Tão naturalmente Que o cara desligou Falei assim Putz Eu devia ter enrolado o cara E falar assim Não O número que eu estou recebendo É um Cinco Sete Nove Treze Quatorze Onze Não Eu fui Era Um mês Um mês Atrás Assim Um mês Dois meses Atrás Eu sou ruim De tempo E tudo Eu fui Entrar em contato Eu fui aplicar Um golpe De engenharia social Com um engenheiro social Aí o cara estava aplicando Um golpe De whatsapp Na galera Então não sei o que Aí eu fui Falar com o cara Me fazendo de doido Porque eu gosto de aplicar Eu mando um linkzinho Para o cara E o cara clica Eu tiro a foto dele Pega o GPS dele Pega o IP dele Pega a porra toda Adoro fazer isso Aí eu fui falar com o cara Quando eu fui falar com o cara Que eu mandei o link Ele começou Eu disse Aí Max Monteiro Eu te conheço Eu sou teu fã Aí eu Não deu certo Bom Eu achei que eu sou uma atriz Se eu terminei com isso Eu acho que é legal Não é para a vítima Não é que eu estava Tentando Mas o Bom Voltando à questão Da linha ocupada Tem situações Que quando Se manda o código Você pode falar assim Olha Não recebi o código Faça uma ligação telefônica E nessa coisa De fazer uma ligação telefônica Esse Se espera que a outra pessoa Ela esteja disponível Para poder atender E aí depois Se ela não conseguir atender Ela vai acessar A sua caixa postal Quando o telefone Está ocupado É claro Que a chamada Irá cair para a caixa postal E aí existe aquela coisa Como você acessa A sua caixa postal Normalmente Os nossos telefones Você tem que simplesmente Digitar um certo número Dependendo do operador E você já cai Já na sua caixa postal Sem a solicitação De qualquer senha Então Qual é o grande desafio Numa situação como essa Se eu consigo Me passar Pelo seu número telefônico Em algum momento Depois que Passou aquela ligação telefônica Ocupando o telefone E eu vou resgatar O correio de voz Nesse correio de voz Pode estar Aquele código Que está sendo enviado Para você poder Por exemplo Ativar um aplicativo Que você tenha Habilitado esse código Adicional Foi o que aconteceu Naquele caso E aí A gente Viu Logo de cara Uma grande fragilidade Que os aplicativos Alguns deles Possuíam Que permitiam Uma situação Como essa Então a gente fala Primeiro Não use qualquer aplicativo Sem ter um duplo Fator de autodidicação Isso vale para qualquer coisa Então A gente fala de Telegram Mas vale para o WhatsApp Vale para o próprio Insta Vale para o Facebook Porque Esse é um dos grandes problemas E hoje eu estou vendo Os bandidos Quando eles inclusive Pegam o WhatsApp Dos outros O bandido Ele já é Alguém versado Em segurança Ele habilita O duplo fator de autodidicação E não deixa a vítima Conseguir ter de volta É Está sendo muito comum Isso A primeira coisa que ele faz É habilitar O duplo fator de autodidicação Mas a pergunta do Fernando É bem É interessante É curioso até Porque é o seguinte Ok Como é que se dá o golpe Do mesmo jeito Que eu mando O SMS Para o seu celular Para poder ter o teu WhatsApp Para ter o teu Telegram Eu posso mandar No caso do Telegram Via voice Em vez de mandar via texto E aí o que acontece Eu Bego aqui em casa Monta aqui um VoIP Com asterisk E tal No link se for E aí eu consigo pegar Usar esse meu VoIP Como sendo o teu número Quando eu ligo Do meu número Para a minha caixa postal Por padrão A empresa que via O nome de telefonia Não te pede a senha Isso Se for de um número De terceiro Ela pede a senha Isso eu entendo Eu entendo Estar com o meu número Eu estou com o seu número Para ligar Para a caixa postal E pegar a sua caixa postal Que no caso É a mensagem de voz Tudo Mas aqui o Fernando Faz a pergunta Que eu até Parei para pensar Por que é que No golpe Em vez de ser Qualquer número Ligando para ti Podia ser qualquer número Eu vou atacar o Marcelo Aí podia ser qualquer número Ligando para ti E ocupando tua linha Enquanto eu estou fazendo Um golpe em paralelo Mas não Por que a galera Liga do próprio número Para ti Qual seria a vantagem disso De ligar do próprio número Para ti Para conseguir resgatar Essa senha Entendeu? Isso eu nunca me perguntei Isso é muito legal Essa pergunta Eu não sei se quando Eu não sei se quando A origem da ligação É o próprio destino Se isso já dá um bug E já cai direto Na caixa postal Qualquer outra A ligação fica dupla 100% ocupada Sei lá Entendeu? Porque perceba Que eu posso estar Eu estou falando contigo No telefone E aí vem uma ligação Em paralelo Que é a ligação O que for E aí ele pode estar lá Naquela chamada ocupada Te perturbando e tal Será que quando Eu estou recebendo A ligação de você mesmo Aquele número Já cai direto Na caixa postal Dei vontade De até montar Um ambiente aqui Para fazer esse teste Mas eu fiquei curioso A pergunta foi muito boa Porque o que eu vejo Toda ligação telefônica Vamos pensar na rede de telefonia Seja ela fixa Seja ela móvel Ela vai ter que passar Realmente por uma série De equipamentos Positivos Dificilmente aquilo Será gerado Na sua própria antena Será gerado Em qualquer antena Vai fazer o roteamento Usa todo o processo De engenharia Para realmente chegar A ligação até você Então em princípio Se for pensar nessa questão A ligação Vai acabar caindo Na caixa postal Isso pode ser Do seu número Ou de qualquer outra pessoa Vai cair Talvez a questão é E se eu pego Um outro número De repente Que seja de alguma outra pessoa E isso gera Algum conflito Na rede de telefonia Talvez essa seja a questão Talvez não Seja mais fácil Para quem cometa A ação fraudulenta Porque Isso pode dar Problemas No processo De roteamento De chamada Alguma coisa parecida Que Pode fazer Com que o golpe Tenha algum problema Eu não Não acho que seja Por ser a mais eficaz Deve ser Alguma coisa Muito mais simples Pois é Eu estou afim De montar um ambiente Não é possível É mais fácil Fazer isso Do que aprender A tocar Ser DJ É mais fácil Eu Agora Eu queria testar Se eu conseguir O êxito O mesmo êxito De uma ligação De terceiros Ser uma ligação De primeiro Porque A chamada Vai cair na caixa postal Não tem jeito Se a linha Estou ocupada Mas se a minha linha Se a minha linha Se a minha linha Ela está Se a minha linha Estiver Normal A minha linha Por exemplo Estou falando Contigo no telefone E outra pessoa Está ligando para mim Ele fica bacana Isso Existe aquele Se chama e espera Entendeu E aí tipo Eu posso falar contigo Pensa um momentinho Eu vou lá E atendo Outra ligação E volto para ti Eu não sei Se eu ligando Para mim mesmo Isso daí Deixa de aparecer Se isso deixa de acontecer Pode ser Que isso deixasse acontecer Mas está aí Um detalhezinho Bessa Que a gente Não pensou Para pensar E o Fernando Aí foi a gente Pensar Eu vou ter que Montar esse ambiente Eu vou ter que Hackear o Fernando E depois dizer para ele Como é que aconteceu É Porque Inclusive Tem muitos A gente fala Se eu montar Um PBX Open Source Que realmente É uma dessas Soluções interessantes Mas você também Tem coisas na internet Que você paga As a service Na internet Inclusive para mandar SMS falsos Chamadas falsas Inclusive alguns Com mudança de tom De voz Que eu também Já vi bastante E alguns até Gratuitos pela internet É até deepfake Agora de voz É Então A gente fala A alteração de voz E aí a geração De vídeos falsos Que aí é o deepfake É uma outra preocupação Quando a gente fala Que daqui a pouco Terão que ser As nossas preocupações Quando nós fazemos Perícia em ambiente mobile Será que aquele conteúdo Que a pessoa tem Ele é falso Ou é verdadeiro Numa análise Eu de vez em quando Me deparo No caso do telefone Isso a gente fala Que é bola de ferro No pé Áudio gerado No WhatsApp Pelo investigado E isso é um saco Porque você tem que fazer Algo que chama De gravação E dependendo Da quantidade de áudio Você já deve Ter passado De gravação Não Eu tenho Isso é muito engraçado Porque é o seguinte Você está em São Paulo Eu tenho muitos clientes De São Paulo também Tenho muitos clientes De São Paulo Mas aqui Um lado mais acima Do mapa Eles ainda Ainda estão aprendendo O que é perícia Então assim Eu tenho muitos Escritórios de advocacia Que me contrata E me paga muito bem Para fazer a gravação Eles mandam áudio Para mim Para fazer a gravação E pagam bem Para isso Aí eu pego Pego Mando o estagiário Fazer a gravação E morro E ganho Né Velho Sabe assim Beleza Importante É satisfazer o cliente A degravação Galera Para quem não sabe É Fica o perito lá Escutando aquela porcaria Daquele áudio E escrevendo O cara está dizendo Ai o João disse isso Ai o fulano Diz isso E eu não sei se você faz Mas é o seguinte Eu já percebi também É possível Certo? Então cabe aí A possibilidade Não sei se eu vou agregar Disso ou não Mas é possível Você degravar As suas partes Importantes do caso Você pegar um áudio De 20 minutos Você pode chegar lá E dizer assim No minuto 24 Fulano disse isso No minuto 24 De 1 segundo O Beltrano disse isso Mas é óbvio Que quando eu mando o estagiário Fazer a degravação Ele pode dar a degravação Tudo 100% Isso por dois motivos Um Porque ele é estagiário Então ele tem que sofrer na vida E dois Porque é uma coisa Eu avaliar no caso O que ia ser importante ou não Outra coisa Eu pedi para o cara Que está ensinando Fazer a mesma Capacidade de avaliação É O aspecto de degravação Você tem toda a razão A gente não tem que Normalmente num laudo Apresentar todo o conteúdo Você mostra No posicionamento específico Hora, minuto, segundo E se for o caso É mais segundo Porque menos do que isso Eu acho que é preciosíssimo E é que nem perícia Em arquivos Num computador Ou no smartphone Você não vai mostrar Todos os arquivos Que você tem no smartphone Ou tampouco Todos os arquivos Que existem no computador Você vai mostrar Aquilo que tem relevância Trazê-lo de uma maneira técnica E contextualizá-lo De acordo com A atividade perencial Senão o laudo Se torna Extremamente enfadonho Nada impede Que numa situação De degravação completa Isso não faça parte De um anexo Ser necessário Ser oportuno Mas a maioria das vezes Nós só apontamos em laudo Aquilo que realmente De fato Gere valor agregado E que esteja Devidamente contextualizado A degravação Mais completa Ela serve Para saber Se alguém Que fez O apontamento Não simplesmente Está usando Tais frases Ou palavras Visando Desviar Uma opinião Pelo achismo De um profissional Que pode estar Fazendo aquilo E o achismo É perigoso Então a gente tem Que apresentar Somente os fatos Daniela Souza Ela fez uma pergunta Também Daniela Souza É possível descobrir Vê se você Se você está Sendo vigiado Pelo seu próprio celular Se alguém Me hackeou Resposta inicial Você está sempre Sendo vigiado Ou pela Google Ou pela Apple Vou contar uma história E isso Talvez vocês conheçam Lá nos Estados Unidos Ano passado Houve um assassinato De uma mulher Chamada Silvia Crespo Simplesmente porque Passou no peito dela Uma lança Quem estava no quarto Era só o marido E existe uma testemunha O Alexa E a própria Amazon Já comentou Na época Que o dispositivo Ele consegue Capturar áudio Fazer a gravação Do mesmo Mesmo que uma situação Do assistente Esteja aparentemente Desativada Porque aquilo Captura o áudio O tempo todo Então queira-se bem ou não Todos vocês Que estamos vendo aqui Estão com os celulares Com o seu microfone Habilitado Que queira-se bem ou não Independente do seu assistente Te responder Está capturando Agora a segunda parte Como que eu sei Que está sendo espionado Por algo Que tem sido instalado Adicionalmente Então Imaginando que você tem Android Você talvez já tenha ouvido falar Por exemplo No Cerberos Cerberos App Que é um aplicativo clássico De antifurto Mas Ele também serve Para espionagem Você pode esconder O ícone Do dispositivo Existe uma estatística Grande aí Existe um percentual Pequeno De pessoas Que estão Cerberos Porque Quer se proteger De um furto Você não se protege Com isso Mas você tem como reagir Existe um percentual Autíssimo De representar 99% De pessoas Que acham Que estão Levantando o chifre E aí está O Cerberos E aí o que acontece A ferramenta Não é do bem Ou do mal A ferramenta É como o caso De uma arma A arma Não é do bem Ou do mal Ela serve Para ser utilizada Por alguém Que terão Intensões boas Ou ruins Eu já fiz Investigação Em celulares Sim Que já encontrei Programas Com o objetivo De coletar dados E enviar Para fora Enviar Externamente Com o intuito De oferecer Para algum Terceiro Informações E nós entendemos Que nesse caso Se isso é de desconhecimento Do usuário Isso é uma ação De espionagem Então As devidas medidas Podem ser tomadas É claro Que atualmente Existe um tema Que eu acho Que é legal Se puxar Que em função Do isolamento Social Do fique em casa Também o governo Aventou A possibilidade De em alguns locais Verificar A concentração De indivíduos Até para saber Se eles estão Atendendo adequadamente O isolamento social Neste caso Devemos ter em mente Que a informação Coletada É tão somente Das antenas Atreladas Aos aparelhos Então Todo aquele sistema De engenharia Então Se você tem Lá O HLC O VLC São logs Específicos Dentro desses sistemas Que vão coletar Dados Atrelados A sua localização E o seu telefone Fica mandando Sinal De tempos em tempos Como se fosse Sinal de pooling Para mostrar Que Olha Estou aqui Estou aqui E essa informação Fica com A empresa de telefonia É claro Mas aí Um raio De uma herbe É altíssimo Quanto é que está Um raio De uma herbe Hoje Então Depende Se for um grande centro urbano A gente vê um raio De poucas centenas de metros Tipo 200 a 400 metros Quando a gente fala De locais Com menos densidade Nós estamos falando De 2 quilômetros E pouco 2 e 400 Normalmente Um raio Numa área Metropolitana Que eu acho Que é essa Esse é o interesse No caso Do estado Você verifica A concentração De indivíduos Por exemplo Em Eventos Festas Mercados Farmácias Agências Bancárias E no caso Aqui Você pode Também avaliar Deslocamento Então Quantos indivíduos Eles mudaram A sua localização Vamos pensar Na questão Mais simples Mudaram a antena Onde o cara Se conectou E isso Significa que ele Talvez não esteja Atendendo o isolamento Social Tudo bem que Isso não indica Concentração Isso pode De repente Indicar que o cara Está indo no mercado Então não podemos Crucificar um cara Na verdade Entre eu e o mercado Eu vou estar na mesma época É Então A maioria de nós Estará É porque na verdade O que o governo Fez aí também Foi Tem um aplicativo Que o governo Disponibilizou Me parece Isso também Teve isso Tem um aplicativo Que o governo Disponibilizou Para você ver Como é que está O caso Do covid E tal E aí o próprio aplicativo Está coletando O teu GPS E mandando E aí você consegue Uma precisão Muito maior Você tem que A coordenada geográfica Você conhece Do teu próprio Aparelho celular Aí você tem uma Não é possível Chegar você Num raio bem menor Do que numa erva Mas aí parece Que ele já voltou Atrás do governo Em relação a isso E tal Mas eu te pergunto Não Não Pode ser E nesse site mesmo Se você for visitar Você ainda pode Colocar que você Quer se opor Que os seus dados Sejam coletados Sim Então é legal Para dizer As pessoas Que realmente Isso é um direito Que você tem Como cidadão A gente não está Falando aqui De LGPD Mas indiretamente A gente está falando De privacidade Dos dados pessoais E a questão Do consentimento Mas eu tenho Uma outra preocupação Existem aplicativos Que você tem instalados No seu celular Vai desde um Uber Um aplicativo De supermercado Que também tem capacidade De coletar dados Atrelados A localização E nesse caso Tem não Faz Tem não Faz O detalhe é saber Quem usa essa informação Ou quem pode ter acesso A essa informação Se isso é enviado Em tempo real Para alguém Ou somente Armazenado Dentro do seu banco De dados Esquivelite Então são questões Que inclusive Nos preocupam Do tipo O aplicativo Pode coletar O seu dado Mesmo que ele esteja Fechado Tem alguns Que sim Você coloca E ele continua Coletando Independente do aplicativo Estar aberto Então a questão Daquilo ser utilizado Licitamente ou não A gente também Tem que colocar em pautas Até que ponto Isso nos prejudica Ou não Isso também pode ser Objeto de perícia Isso é interessante Vamos lá Você já identificou Malware Vamos falar de malware Especificamente Você está sendo monitorado Mas a fonte Desse monitoramento É um software Malicioso mesmo O objetivo É pegar Coletar Os seus dados No celular Você consegue fazer isso Pós-mortem Com uma básica FF De Malware Como é que você faz? Você faz pós-mortem Ou não dá para fazer? Então Na verdade Normalmente É pós-mortem Sim A minha primeira Preocupação É identificar Os aplicativos instalados Normalmente Você tem isso Muito bem estruturado Dentro do celular E dentro do aplicativo Dependendo do caso Se ele for para Android Ou se ele for para iPhone Se for iPhone Eu procuro muitos arquivos .plist Que vão me dar Muitas informações Do dispositivo De configurações Inclusive Mas existem No caso do Android Uma vantagem Muito grande Nos logs Do próprio sistema operacional Ele traz dados Muito importantes Que normalmente Ele vai indicar O comportamento Do aplicativo Eu não pego Uma base de malware E simplesmente Verifico o hash E tal Eu verifico o comportamento Inicialização Dado Realmente executado Se eu tenho a possibilidade Eu pego aquele APK Por exemplo Se for um Android E faço uma análise Meio que de reversa Para poder identificar Se ele tenta se comunicar Em algum lugar Se ele gera algum dado Se ele grava Se for a necessidade De chegarmos Nesse nível Mas eu Na verdade Não faço uma comparação Via base de malware Eu pego assim Bom Qual é o objetivo De um programa malicioso Coletar dados Se valer de sensores Ou de coletores Guardar dados Enviar dados Basicamente É essa a dinâmica E se eu consigo Identificar Portas abertas Meios de comunicação Dados armazenados Que indicam Esse comportamento É um ponto Outra coisa Que também eu utilizo Na análise de malware Queira se ver ou não Tem gente que é atingida Por script Java Então Quando você acessa Um link Reduzido em SMS Ou qualquer outro Comunicador Aquilo se abre No seu navegador E executa alguma coisa Queira se ver ou não Seu telefone Por exemplo Pode estar minerando Criptomoedas Sem você saber E isto é um malware Então Em todas as situações Eu olho Aplicativos Rastros atrelados A navegação E outros demais elementos Do dispositivo Como se fosse Um computador Só que a diferença É que é um smartphone O Ebert Aqui ele pergunta Lau Alguma dica Para preservação De telefones Propriamente Tu usa Gaiola de Faraday Olha Gaiola de Faraday Dificilmente Eu tenho necessidade Se eu tivesse Se eu tivesse que usar Uma gaiola de Faraday Seriamente Eu usaria Micro-ondas Para guardar Um telefone Micro-ondas Desligadas Da tomada Isso já serve Como gaiola de Faraday Melhor do que isso Só papelzinho Alumínio Envolvendo o celular Que esta também É uma ideia Bem legal E low cost Mas assim Na maioria das vezes É essencial Para os meus alunos Você sabe Que dá para montar Uma gaiola de Faraday Baratinha Num laboratório de Faraday Você sabe com o que? Como mosquiteiro Você compra Aquelas redes Metálicas De mosquiteiro Você compra No metro Você pode revestir Uma área Você pode fazer Um ambientezinho Cadeira e mesa Lá Para você trabalhar E está totalmente Solado Só naquele Naquele mosquiteirozinho Baixo assim Funciona Então É A ideia de fazer isso É interessante É que aqui Por exemplo Em São Paulo Dependendo onde você está Você tem áreas De subsolo Que já te garante Isolamento de sinal Nesse sentido E acaba sendo natural Dependendo da construção Mas O que que normalmente Eu olho E fico preocupado Com alguns elementos básicos Do tipo Ele está conectado Ele está Com a bateria Ou é possível Tirar a bateria Ele está com Sim card São coisas básicas Que a gente olha Se o telefone Ele não está conectado Em qualquer rede Seja bluetooth Wi-Fi Ou sinais de rádio Tal Isso já O garante E não conectado Num computador Que permita O tráfego de dados E no final das contas Ele está atendendo As exigências Do ponto de vista Do isolamento Então Ter realmente Uma garage Faraday Sendo bem sincero É uma necessidade Muito difícil De ocorrer Eu conheço salas Específicas Sim Porque eu já atendi Empresas nesse segmento Que fazem testes De telefone Que ela é toda metalizada Aquilo é uma garage Faraday De fato Mas Uma necessidade De comprar algo Com esse preciosismo Ou ter um ambiente De repente Mesmo que seja Com as telas Metálicas É algo que Na prática Nunca cheguei a ver A necessidade De fato Dada a situação De outras medidas Que são extremamente eficazes É Para o pessoal Que não entende Por que Que uma ganhada de fara E tal Quando você faz A coleta do celular É interessante O celular Estar em funcionamento Até ligado Porque tem informações Que ele ligado A gente vai conseguir Coletar Que desligado A gente perde E aí Só que ele ligado Pode ser que O criminoso Lá O investigado Ele acesse Remotamente O celular Né Focaticamente E faça o IP No aparelho Né Ou O próprio aparelho Tem um agente Tem um software Que identifica Tal situação Se ele encontrar Tal condição Do servidor Ou na internet Ele toma Uma ação Também automática Também é uma coisa Que é possível Se implementar Então a ideia É Offline Nele Por isso A ideia Da gaiola De Faraday É Wagner Prado Fala Cara Qual o caminho Para quem quiser Se especializar Em smartphone Diz aí A data security Tem curso lá Também Tem de smartphone Para apresentar O Lau Ele é um dos nossos Professores Também Na pós-graduação Do IPOG A pós-graduação Em segurança E informação E perícia digital Ele é um dos professores Obviamente Um dos maiores nomes No Brasil Tem que estar dentro Mas diz aí Qual o caminho Para o cara Que quer se especializar Em smartphone Diz aí a dica Bom Eu acho que Primeiro Você tem que conhecer Minimamente O sistema operacional Acho que Sendo bem sincero Você tem que entender O mínimo de Linux Então Nada melhor do que fazer De repente Um curso de LPI Eu acho que Essa é a base Não adianta falar De forense Se de repente Não adianta falar De Ferrari De Tesla Se a gente ainda Está querendo comprar A fusquinha Então assim Sendo bem sincero Você tem que começar A entender Sistemas operacionais Depois com base nisso Entender aí Um pouco mais Os aplicativos Para que depois Você se enverede Na área de forense Já pensando em ferramenta Quando você entrar Em ferramenta A ferramenta Hoje é uma coisa Amanhã pode ser outra Então os conceitos São muito importantes Então sim Eu tenho cursos Nessa área O Marcos também Tem cursos nessa área Também Em relação a forense Então obrigatoriamente Eu acho que é legal Você se informar Dos cursos disponíveis Sejam eles presenciais Ou a distância Para que você realmente Posse se estudar E eu digo o seguinte Se você estudar E não colocar Seu conhecimento em prática Você vai esquecer Em semanas Então tenha minimamente Algo para você trabalhar Um iPhone velho Um Android velho Uma maquininha Alguma coisa Para poder trabalhar E a dica assim Para vocês Eu tenho um trabalho De ex-alunos meus Da faculdade Da FIAP Sobre perícia em Android É um trabalho antigo já De uns alunos meus Desde as tantas Esse trabalho hoje Está disponível No meu site Então Não sei se eu cheguei A comentar Mas é Relativamente novo É marcelolau.com.br Ah legal Você vê Eu não conheci não Conheci o meu nome Isso Tem uma página minha Só E aí tem uma área De trabalhos acadêmicos Dentro dessa área De trabalhos acadêmicos Tem esse trabalho Desses alunos Que usaram somente Ferramentas open source Na época Tem receita Tem receita também De receita de Receita ainda não Ainda não A página é sua Você pode colocar Até receita Mas Não 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 tira essa possibilidade Aliás Até porque Eu esqueci de comentar Por que que eu gosto de cozinhar? Meu pai era dono de restaurante Restaurante chinês Então Eu tenho Realmente A veia O veio de cozinha Dessa época Tá Mas assim Lá você vai encontrar Esse trabalho acadêmico Que eu acho que é legal Dar uma estudada Se possível Reclique O que está nesse trabalho acadêmico Eles fazem uma perícia Na época Foi de um Samsung Galaxy S Só pra vocês terem uma ideia Como que isso é velho E ele chega até o ponto De mostrar Os conteúdos De um banco De dados SQLite Mensagens Chamadas Coisas muito simples Então é muito Um passo a passo E eles mostram Legal Então eu acho que é legal Pra quem está começando Você tem que começar Por algo que é meio Seja Segurar na mãozinha E levar E esse é um dos trabalhos Que eu recomendo Pra muitos de vocês Muito legal Muito legal Eu estou no iniciativa Agora também Não sei se você já viu Eu estou colocando Alguns vídeos No IGTV No Instagram Alguns vídeo Aulas mesmo Tem até alguns Recentes que eu coloquei Só sobre forense Em memória RAM Boa E eu vou começar A colocar mesmo Assim e tal Tem alguns cursos Gratuitos Pra quem está seguindo Eu vou disseminar Um conhecimento Projeto Hidra Ele fez uma pergunta Aqui Marcelo Forense e bancos de dados E redes Tem muita demanda? Sim Estou falando De bancos de dados Servidores Estão falando Ele deve estar falando Do IGTV Em geral Vou dar um exemplo De vez em quando Parte das minhas perícias Grande parte das minhas perícias Estão relacionadas A ações feitas Ou suspeitas De funcionários Terem feito coisas indevidas Em seu ambiente tecnológico Parte deles envolve Investigação Pra verificar Se alguém Por exemplo Fez query Indevida de dados Fez backup de dados E evadiu com dados Da empresa Levando propriedade intelectual Sim As perícias Normalmente Nos levam a essa necessidade E aí eu falo Quem quer se enveredar Nesse segmento Você tem que conhecer Estrutura de banco de dados Tipos de banco de dados E comandos feitos Em banco de dados Saber fazer query É fundamental Então Não adianta falar assim Ah, faça a perícia De segmento Você tem que estudar Um segmento específico É que nem perícia em rede Se você nunca ouviu Falar em Wireshark Vai ficar difícil Se você nunca ouviu Falar em Tannenbaum Vai ficar difícil Falar em redes Isso não significa Que você tem que decorar O Tannenbaum De carro a rabo Não Isso não significa Que você tem que ser Exílio expert No Wireshark Mas você tem que saber O básico Em relação a algumas coisas Então O mesmo Eu digo No caso do celular Vale a mesma dica Lucas DSL Sistema IDS Baseado em Machine Learning São uma boa Para a pesquisa Acho legal Esse tema Existe muita Tecnologia Já em segurança Que já está Utilizando IA Para implementação De mecanismos de segurança Estamos mudando O assunto agora Então IA Está se tornando Um segmento Específico Não só para IDS Mas para sistemas De Blue Team E Red Team Então Quando nós estamos Falando de IDS Com IA Significa Sistema de defesa Estamos falando De Blue Team Mas também Já existem sistemas Focados em Red Team Ataque Feitos Ou já Visando Usar IA E daqui a pouco Teremos IA Brigando com IA E nesse caso Esquece Colocar gente Para trabalhar com isso Nós não seremos Tão rápidos Quanto as máquinas São No seu jogo De xadrez Daqui a pouco Nós seremos Que nem Kasparov Nós vamos perder Para o Deep Blue Só que na versão Atual de IA Eu vejo também Como o futuro Da forense A substituição De parte Das nossas atividades Extremamente braçais Por IA Também Então Pense que isso Tem que fazer parte Do conhecimento De todos vocês E essa pergunta É muito relevante Para quem trabalha Com segurança Maria pergunta aqui Mariana Pompeu Pergunta Só abrir um parênteses Nossa live O Instagram Unilateralmente Para encerrar Em 1 minuto e 36 segundos A gente reabre ela Por quê? Tem uma pergunta aqui Do Elton Muito boa Isso vai dar muito pano Para a manga Que é o caso Marielle Que tem umas coisinhas Legais aí Para discutir Em relação ao caso Marielle Rolou muito aí Perícia em smartphone Foi na verdade O ponto chave Daquilo ali Não sei se você Está apenado Sobre os detalhes Sobre o caso Marielle Mas a gente discute Ele Seguir algumas coisinhas A Mariana Pompeu Ela pergunta Ferramenta gratuita Para quebra de bloqueio Senha Alguma recomendável Você conhece alguma? Ixi Tem um monte Basicamente Basta pegar o Kali Kali Que ela diz Distribuição Linux E aí você vai ter Desde o antigo Se duvidar Nem sei se ainda tem mais O John do Ricker Mas talvez tenha Até Várias outras Acho que ela está perguntando Sobre quebra-centes E smartphone Ah não Para smartphone Existem algumas coisas Algumas coisas para Samsung Algumas coisas aí Específicas Para fabricantes Algumas para Motorola Mas muito pontuais O restante O restante São desses fabricantes Caiu e voltou Então É o tempo de limitação Não É que o Instagram Ele te deixa fazer Uma live Só de uma hora Depois desse Dessa onda de lives Aí e tal Não Tranquilo Bom Eu sei que eu consigo Ficar mais uns tempinhos Aí Mas Sim Vamos só concluir Algumas perguntas aí Mas você diz aí o tempo Só para a gente concluir Algumas coisinhas Concluir o raciocínio Diga aí Você está falando do caso Marielle Esse eu acho Que é um dos mais interessantes Pela forma que Houve a reconstituição De uma série De evidências Rastros E foi colocado Tudo numa linha Cronológica Que Para muitos Que não conhecem essa área Ficou parecendo O CESAR Com o uso De câmeras Localização Por meio de antenas De celulares E uma série de coisas Mas se for pensar bem Existe um caso Muito antigo De um cartunista Que foi assassinado Chamado Glauco Não sei se você lembra Que ele estava Num sítio Com um evento De Santo Daime Ou seja Aquela bebida Que deixa o pessoal Meio maluco E esse Cartunista Foi assassinado Eu me lembro Que esse foi Um dos primeiros Eventos Que eu me recordo Da utilização Da geolocalização Para poder Seguir alguém E evitar Com que essa pessoa Passasse a fronteira Com monitoramento Em tempo real Pelas antenas E prenderam o cara Hoje em dia Esse assassino Já está morto Há muito tempo Porque ele chegou A ser solto Depois mataram ele Uns rolos E é claro A história De Kevin Mitnick Quando realmente Conseguiram identificar A triangulação dele Por meio também Do celular Isso é muito mais antigo Do que muitos de nós Então Quando a gente vê O caso Marielle Acho que o que ficou legal A reconstituição De uma série De coisas Para que O leigo Conseguisse entender Uma série De fatores E eventos De elementos Totalmente separados Que puderam ser Unidos Para contar uma história Que é o que a gente faz Quando nós fazemos Uma perícia Nós usamos o telefone Mas precisamos Ficar só no telefone Podemos usar o computador Podemos usar o smartwatch Podemos usar A internet O que você postou No Facebook No Google No LinkedIn Então Quando você começa A juntar tudo isso E você é capaz De contar uma história Que faça sentido Para alguém Acho que isso Encanta os olhos Das pessoas Que é o nosso objetivo Nós temos que explicar Para alguém Que não entende Nada de tecnologia Que é a nossa arte O que torna encantador O caso Marielle É porque Os indivíduos Que cometeram o assassinato Eles conhecem muito Sobre investigação Porque eles são do meio E tal Sim E aí eles tiveram realmente Um grande cuidado Tanto que o veículo Até hoje Não foi encontrado Né? Dessa tira É Os caras fizeram Isso já é perícia digital Os caras estavam utilizando O que o veículo Nunca foi encontrado Porque a placa do veículo Era clonada O que tem a ver Isso com perícia digital Para a placa do veículo Que se circulou Velho Os vagabundos fazem isso Eles vão na LX Verificam quais Os carros Que estão sendo vendidos Eles encontram um carro Que os caras Tiraram foto E vacilaram Com a placa do carro Na foto Fiquem atentos Aquilo ali Opa Carro modelo tal Com a placa tal Aí manda a galera Roubar um carro Que seja igual Ou seja Que tem a mesma cor Mesmo marco Modelo de cor Vai lá Muda a placa Por outra icona É assim que acontece Muitas vezes Entendeu? Então quando você já vai Dar uma pesquisada Sobre aquele Veículos parecidos Para ser vendido Tu encontra De onde é que o cara Achou Aquele veículo Que fez Então a clonagem A partir disso Ou seja Um histórico de navegação Do caso Não foi o caso Mas um histórico de navegação Do cara Para aquele link Da aula da OLX Já seria Um indício Mas assim Nós era o veículo Não tinha testemunha Não tinha prova informativa Não tinha nada Uma câmera pegou Os caras Dentro do carro E um dado momento O cara pegou o celular E ligou Quando eles viram O celular ligado Mata o horário Que estava ligado O celular E verifica na erbe Quem que tinha O celular ligado Naquela hora Naquela região Aí tem duas mil e tantas Pessoas ligadas Naquela hora Naquela região Beleza Mas aí você vai E evolui Aquela conversa E você diz Ok Tem mil e tantas pessoas Mas quantos são Por exemplo Policiais Porque já se tinha Desconfiança Que seria policial Pelo mal dos operantes Pelo grande conhecimento Que tinha Sobre como fazer o negócio Isso Somado por uma Um possível motivação Do crime E aí vai se desenhando Isso até chegar A pessoa Mas o que torna Mais alegado Porque tudo foi terícia Não foi um caso Que teve uma testemunha Por exemplo Vamos imaginar Que inicialmente Você filtra as pessoas E dependendo Da localização Do veículo E sabendo Da chamada E sabendo Da disponibilidade Do celular Você sabe Que ele tem Um deslocamento Que ele vai estar Em x-herbes Vamos esquecer Ainda O persona Por trás disso E aí você começa A realmente fazer Filtragem Quem estava aqui Nessa dia e hora Nessa antena E quem estava Nessa dia e hora Nessa antena Considerando que isso Às vezes é uma Diferença de minutos E você simplesmente Faz um diff Ou seja Você pega aquela base Pega aquela base Qual é a coincidência E vão surgir Muitos poucos Que sejam coincidentes Na hora de você Pegar isso tudo Numa linha de tempo Você vai talvez Chegar num número Muito ínfimo De telefones Que não vai encher Uma palma de mão Então Mesmo que sejam De outros carros Que estejam Em movimento Porque Dificilmente Todos os carros Vão para o mesmo lugar Então Depois sim Você aí pode Selecionar Esse tipo de pessoa É tal Tem envolvimento Com tal Porque eu acho Que a imparcialidade Ele é muito importante Do ponto de vista Investigativo E se a gente Começa Por essa linha De fazer Diff Ou seja Análise De quem é coincidente Nessa base Nessa base Nessa base Nessa situação O senhor consegue Chegar a uma produção De um laudo Muito mais Passível De ser acreditado Evitando ter influências Do que qualquer outra coisa Alguém até perguntou assim Mas por que Que não prenderam Por que Que não pegaram Bom Na verdade Eu sei que tem Algumas pessoas Detidas Sim Só não sei Até que Até que momento De fato Todos os envolvidos Serão identificados Até porque Surgiu um certo tempo Atrás Não há muito tempo Uma morte Misteriosa Lá no interior Da Bahia Em algum lugar desses Conhecido também Então a gente não sabe Quem está mais Realmente Envolvido Nessa brincadeira É É verdade Alguém perguntou aqui Marcos tem um dispositivo Que troca o e-mail Do dispositivo É um dispositivo chinês Em um fórum Mudar o e-mail Tem até software Também Consegue mudar o e-mail Ah Para mudar o e-mail Nossa Sim Você vê vídeo no YouTube Para mudar o e-mail Não Isso daí Internet mobile Equipement identity Sim Isso daí você Tem alguns lugares Que inclusive você Leva O pessoal muda Tem dica como mudar Isso na internet Em alguns casos Você muda simplesmente Um arquivo texto Então Eu concordo Bloquear o e-mail É uma das coisas Que evita a utilização Indevida de um aparelho Mas nós sabemos Que o crime organizado Usa muito desse artifício Para continuar utilizando Telefones Potencialmente Objetos de fruto De roubo Ou furto Marcos Eu acho que já Já me voe Também Era isso daí Que eu ia propor Já Meu amigo Muitíssimo obrigado Pela sua disponibilidade Foi muito bom Obrigado você Pelo convite Hoje é quarta-feira Amanhã nós teremos Um cara aí de São Paulo Também Que é o Spencer Totsido Que é o presidente Da comissão de direito digital Do AB do estado de São Paulo Único brasileiro Que é doutor em penal Informático E assim Vai ter uma linguagem Amanhã vai ser Um doutrinador Então vai ser um assunto Bem técnico E Da área do direito Bem técnico Da área do direito E polêmico Porque Ele não concorda Com alguns Com alguns conceitos Que são muito Vastamente Difundidos Na área do direito digital E por essa razão Eu adoro Discordar dele E isso faz com que Fique muito divertido A gente A gente A gente A gente Fez uma amizade Baseada em isso Uma amizade Baseada Em discordância É Mas eu acho que Discórdia Só por diversão Então vai ser Vai ser muito interessante Bom O Marcos Estou perguntando Ainda rapidamente Minha especialidade Para quem não conhece É a parte Segurança de informação E investigação De crimes informáticos Depois Para quem não assistiu E não viu antes Convido então De novo Você Marcos Porque você já conheceu Sabe da minha empresa Ou não conhecia O meu site pessoal Que é Marcelo Lau .com.br Então quando Por exemplo Surgir turmas No hipog Eu vou colocar lá Toda a minha programação Pessoal Caberá lá Inclusive até receita De bolo De vez em quando Ele vai colocar lá Opa Eu não tenho dúvida Claro cara Obrigado Muito obrigado Obrigado também De novo Pelo seu tempo Aqui Live boa Essa foi Uma hora e dez minutos Mas parece que foram Dez minutos só É muito conhecimento Vamos ter outras Outras lives A galera está Ávida de conhecimento De setenta Oitenta pessoas Online Então é muito bom Meu amigo Muito obrigado mesmo Muito obrigado Obrigado vocês E como eu falo Fiquem em casa Com saúde Se cuidem Um abraço Obrigado